Heber, Dia dos Pais onde? Multidins, Mário. Aqui vai encontrar preço legal? Com certeza. Economia? Bastante economia. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Bora então que aqui na Multidins você vai encontrar opções legais para o Dia dos Pais. Olha só quantas opções legais de lavagens que você tem aqui. Tem mais clara, escura, tem o jeans surrado, tem do jeito que o seu pai quiser. Tem a tradicional, tem a skinny. Meu, olha só uma calça como essa aqui custa quanto? 79,90. 79,90 uma calça dessa qualidade, com elastano, show de bola. Agora também, por exemplo, esse maneco aqui está de camisa jeans, cara. Camisa jeans de manga curta, mas se você quiser manga longa também, é uma moda que nunca sai o jeans. E aqui você vai encontrar região quente como a nossa, bermuda, dá uma olhada. Quais os tamanhos que a gente encontra aqui? Do 36 ao 68. Do 36 ao 68, então dividi no cartão, né? Até oito vezes sem juros. Fala aqui o endereço, Marechal Deodoro? Marechal Deodoro 338. Telefone? 3621-59-06. Dia dos Pais onde? Multidins. Aproveita, passa aqui, está certo demais o presídio do seu pai.